Olá, ciborgues de combate! Olá, ciborgas de combata! Eu sou o Otávio Alita, esse é o Super Zalem, e hoje... Quer que vocês não pedem com jeitinho que eu não atendo com carinho, hein? Pois então, tá na mão a análise dessa adaptação de um mangá de ficção científica distópica que teve a produção adiada, adiada, mas finalmente chegou aos cinemas neste início de 2019. Bom, estão comigo? Então, simbora! Agora que foi pra Hollywood Sons, a Alita não é mais MC? Se ela é um anjo de combate, os outros são de cem bate? O que ali tá, aqui não tá? Tudo isso e muito mais, aaaaaaagora! Num futuro distante, coisa de 2.500 e lá vai bolinha, uma ciborgue é encontrada num lixão por um médico técnico de informática que dá a ela um corpo e a reanima. Sem lembrar de bulhufas, ela se descobre uma mestra estopoculante num esquindolelê futurístico, talento que ela usa pra trabalhar como caçadora de recompensa e jogar um quadribol de patins. Enquanto ainda flerta com o crush e redescobre seu propósito de vida. Pense num filme que me deu uma dificuldade tremenda de entender por que algumas pessoas não gostaram. Pois eu até compreendo que tenham se incomodado com certos problemas de roteiro, mas não entendo como isso poderia ser suficiente pra desgostar do projeto. Já que, ao meu humilde ver, não tem clichês e embaralhadas dramáticas que superem o espetáculo audiovisual Arrasa Quarteirões apresentado aqui. Mas vamos lá abordar esses pontos em pormenores pra eu deixar mais claro o que eu penso. Começando por essas tais fragilidades do roteiro. A trama não é tão complexa, mas o roteiro faz parecer que é ao decidir contá-la através dos conflitos entre os objetivos de diferentes personagens. Pois, como apenas o arco da Alita é desenvolvido de forma linear e mais completa, os demais são abordados através de alguns pontos chaves. Isso dá um sentimento de buraco, de algo faltando. Parece haver uma disparidade confusa entre uma história que flui naturalmente e as outras que saltam pra tentar acompanhá-la. Desse jeito, Alita consegue o feito de ser muito cheio de informação e ainda assim parecer incompleto. Talvez o grande problema do roteiro de James Cameron e Laeta Cal... Essa pessoa aí tenha sido condensar volumes demais do mangá em um único filme. Porém, eu admito que essa ousadia do roteiro me deixou dividido. Pois, eu gosto que, por um lado, a fartura de acontecimentos tenha levado a história a fugir das idas e vindas comuns a filmes de ficção científica distópica e a filmes do escolhido que devem mudar o destino da humanidade e coisa e tal. Não é uma subversão completa do que a gente tá habituado a ver, afinal de contas, como eu falei, tem vários clichezinhos espalhados. Alguns até meio breguinhas e outros que podem deixar a trama previsível aqui ou ali. Mas, como a cadência de acontecimentos vai dando saltos e amontoando situações de forma quase frenética, o roteiro vai além daquela sequência de cenas padrão e avança sem esperar o espectador alcançá-lo. O que faz com que a gente se perca positivamente, pois a gente passa a ter dificuldade de antecipar pra onde o erredo tá nos levando e até onde ele pretende chegar. Mas, por outro lado, esse atropelamento também me desagradou, obviamente, pois pra caber tudo que o roteiro queria abordar em pouco mais de duas horas de filme, tiveram que enxugar demais pra não perder tempo. Um dos exemplos das coisas que enxugaram foi que, em vez de deixar a gente aprender mais sobre aquele mundo, observando e sentindo mais, o roteiro colocou os personagens explicando demais o tempo todo. Aquela tal expositividade que eu tanto falo por aqui. E aí, também, por causa dessa mesma pressa, a direção de Robert Rodriguez também deixou tudo muito corrido e com acontecimentos atropelados. E, além de deixar confuso o que não é, como eu falei, a pressa também pode tirar um pouco do prazer dessa viagem fantástica. Imagina você lá, num parque sensacional, maravilhado, tirando foto, apreciando tudo, mas alguém sempre fica te puxando e apressando. Foi mais ou menos o que eu senti. Eu tava curtindo tanto que eu queria ter sentido tudo, com um pouco mais de calma. Uma sensação similar àquela que eu tive ao assistir a Warcraft, o Encontro de Dois Mundos. Naquela época, eu reimei contra a maré defendendo o filme, pois eu tinha vislumbrado todo o potencial perdido com a narrativa apressada, e que depois se confirmou com a notícia de que a versão do diretor deveria ter uns 40 minutos a mais. Versão que nunca foi, nem nunca vai ser lançada, porque não vale a pena. E, mesmo assim, eu tinha gostado do que eu vi. E eu especulo que esse conteúdo descartado poderia ter deixado o filme ainda melhor. E se, naquela época, eu falei do potencial de Warcraft em criar um universo cinematográfico convidativo como o visto na franquia O Senhor dos Anéis, hoje, Alita me lembra muito o mundo visto em, aí, inteligência artificial. Porém, este, mesmo abordando uma jornada pessoal muito mais intimista, tem 24 minutos a mais, o que nos possibilita uma experiência mais imersiva dentro do universo concebido. Alita, diferentemente, como simplesmente não para, enfia a gente naquele mundo e não deixa a gente senti-lo direito. Não, calma, porque eu também tô sendo injusto. Deixa sim. Mas tinha potencial pra deixar muito mais. E muito mais gostosamente. Não creio que seriam necessários 30, 40 minutos que eu senti falta em Warcraft. Talvez uns 15, 20 minutos a mais bastassem pra dar à Alita o ar grandioso que a saga clama. E, curiosamente, esse respiro a mais poderia tanto fazer a narrativa fluir mais naturalmente, que, mesmo deixando o filme mais longo, poderia dar a sensação de que ele tava passando mais rápido. Pois, esse projeto não é mesmo só mais um filminho de ação com porradinhas e explosões ocasionais. Olha a complexidade conceitual e visual do mundo criado aqui. Olha a quantidade de ideias paralelas relevantes, a quantidade de mensagens sobre o destino da humanidade, mazelas sociais, lutas de classes, desigualdade econômica. São conceitos apenas pincelados no filme, eu admito, mas estão ali, enriquecendo o panorama do todo. Olha, eu confesso que eu queria muito que Alita, anjo de combate, tivesse várias sequências, pois, apesar das fragilidades de roteiro, eu tive uma experiência muito satisfatória. E agora sim, vem a parte que eu gostei pra cabalges. Primeiramente, é me transportar totalmente ao mundo futurista assustador e impressionante, criado nos mais profundos níveis de detalhismo. Se existisse justiça, o filme deveria ser lembrado nas premiações na categoria de design de produção, mas com certeza. A cidade de ferro, que de fato parece um ferro velho com ruas apertadas e entupidas de gente e seres robóticos, com a onipresente visão da ilha voadora que fica sobre a cidade como aquela imaginação do céu religioso que a gente tem, o que não deixa de ser uma alegoria interessante, já que a galera almeja subir a Azalém e viver confortavelmente, como a galera imagina ir pro céu. Há também aquele grande circuito de quadribol com patins, eu esqueci o nome daquele treco, nem, 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 nem. Que parece um autódromo futurista com uma arena de batalha. E eu poderia ir além falando dos laboratórios, do subsolo, do bar, das casas e de outros ambientes que misturam lindamente futuro com destruição. Mas eu quero falar agora do visual dos ciborgues que é tão excepcionântico quanto aos dos robôs vistos em inteligência artificial. E há uma maior escala e uma maior variedade, já que neste futuro criado em Alita, upgrades high-tech substituíram as tatuagens no quesito de Quero ficar maneiro. Mas não apenas isso, como as próteses e corpos mecânicos também são usados pra prolongar o bem-estar físico e vida das pessoas. Então a gente vê figuras que usam desde membros protéticos como outros que transformaram o corpo inteiro numa máquina, mantendo apenas o rostinho como vestígio de sua identidade visual. E agora sim, se eu não falo das composições do elenco, não é por eu achá-las fracas. Mas porque, como o roteiro aborda os arcos paralelos com lacunas, os personagens secundários são meio negligenciados e aí pode ir muito além do eficaz, do funcional. O que não é o caso da nossa queridíssima Alita que aí sim brilha e permite que a Rosa Salazar brilhe mesmo atrás da técnica de captura da birosca toda. Admito que o visual da personagem me causou uma certa estranheza a princípio. Aquele bigoião de olho e a pele lisinha deixaram minha mente confusa. Nem era uma humana, nem era uma assumida animação dentro de um live action como uma cilada pra Roger Rabbit ou Space Jam. Era um meio termo. Mas... Com alguns minutinhos eu fui finalmente aceitando a existência e a aparência dela dentro daquele mundo. E o que me ajudou bastante foi o comportamento suavemente esquisito e over da personagem. Suavemente e over? Mas é um pouquinho além da conta, digamos assim. que sempre reage a tudo de forma muito intensa. Se tá feliz ela fica muito feliz. Se tá empolgada ela fica excessivamente empolgada. Ela chupa uma laranja e parece que ganhou na megacena. E essas atitudes não tão naturais casam perfeitamente com esse aspecto dela não tão natural pra nos dar um resultado que convence como algo não natural mas ainda assim real. O que, claro, não teria sido alcançado se não fossem os excepcionados dos efeitos visuais. Aliás, toda essa concepção de mundo é um mérito desse setor porque o que deve ter tido de tela verde roupa verde captura de movimentos e expressões nessa birosca não tá no gibi. E assim, acertadamente Robert Rodriguez aproveitou a onipresença dos efeitos visuais pra premiar os nossos sentidos com sequências de ação empolgantisíssimas. E pra quem pensa que só planos sequências rendem ótimas cenas de ação a Alita tá aí pra provar que não. que é possível a montagem e usar cortes pra dar um ritmo frenético e urgente sem comprometer a compreensão e apreciação do espetáculo. Há também um preciso uso de câmera lenta que por ser muito bem dosado não fica aquela coisa repetitiva. Ah, e sobre a ação do filme eu acho importante elogiar um grande acerto do roteiro que foi diluir com maestria as cenas de ação durante toda a narrativa. Tem muito roteiro que só por se tratar de um filme de ação enfia cenas de porrada perseguição e explosão alopradamente pra cumprir o papel da ação o que geralmente abre espaço pra cenas sem peso sem impacto ou relevância pra trama. Todavia não foi o caso do roteiro aqui que não apenas encontrou os momentos ideais pra inserir essas tais cenas como ainda encontrou justificativas condizentes pra essas inserções. E dentro do contexto geral esses momentos não tão ali avulsamente mas contribuem pra gerar consequências levar a história adiante e passar ela de um ponto A pra um ponto B. talvez eu tenha deixado a impressão de que o roteiro é ruim não é o caso eu acho que ele tem falhas mas não é ruim pelo menos o suficiente pra oferecer uma história divertida e eletrizante o que por sua vez foi o bastante pra gerar interesse na continuidade da história dessa ciborga que cativa em seus momentos de aprendizado e alucina nos momentos de quebra-pau só lamento que o filme não tenha conseguido evitar esses probleminhas e por causa disso não tenha convencido mais gentes a ir pro cinema viabilizando a produção das sequências e esta é a minha reação a este filme e você aí que pediu tanto pra eu falar desse filme concorda comigo ou discorda de migo me segue lá no instagram hã? o que é que uma coisa tem a ver com a outra? nenhuma é porque eu tô pedindo mesmo pra você me seguir no instagram porque é mais um canal de comunicação que eu tenho com vocês então é isso mais um super oito tá chegando ao final eu fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado até a próxima e tchau